Paz e luz pra você! Eu sou a Bispa Maria dos Anjos e falo direto do grande santuário do Arcanjo Miguel da cidade de Jomolevade Onde todas as sextas-feiras recebemos pessoas novas aqui no santuário Que vem em busca de uma nova vida, de resultados Porque o que vale é o resultado E ao seguir a orientação espiritual, a vida dessas pessoas são completamente transformadas E aqui comigo Luiz Carlos, você permite que seja usado o seu testemunho nas redes sociais do santuário? Permito Luiz Carlos, o que estava acontecendo com um dos seus filhos? Olha, eu tenho quatro filhos e são três, um homem e uma moça O filho meu mais novo, ele está desempregado há dois anos Estava, estava desempregado Estava desempregado há dois anos Só que eu venho orando e pedindo a Deus que concedesse um emprego pra ele Porque ele estava desempregado E eu, com o envelope do dízimo na minha casa, eu venho orando e pedindo a Deus que concedesse esse emprego E Deus honrou e abençoou que ele conseguiu esse emprego E hoje, na honra e glória de Deus, ele está empregado Dois anos desempregado e depois que o Senhor entrou na batalha dele, orando com o envelope do dízimo O espírito de miséria e de amarração teve que bater em retirada Bateu em retirada e Deus abençoou que hoje ele está fechado e está trabalhando Glória a Deus Que maravilha, santuário Glória a Deus Bata palma e dá glória a Deus Aleluia O dízimo é muito forte e poderoso Dois anos desempregado e o Senhor me contava que a porta que Deus abriu foi uma porta grandiosa Uma empresa muito boa pra ganhar um bom salário Verdade, verdade Que ele estava pedindo esse emprego e esperando esse emprego há muito tempo Mas Deus honrou e abençoou ele que esse emprego chegou e hoje ele está fechado E o dízimo é forte O dízimo é forte Quem tem seu envelope do dízimo, faça, cumpra o seu dízimo porque o dízimo é forte Pela fé do dízimo e pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo Que aquilo ali é concedido através do dízimo Com certeza, Deus entregou à Igreja Reino dos Céus o Ministério de Prosperidade Que entrega dízimo no santuário A sua vida prospera E caminha pra frente e pra cima Pra glória de Deus Vamos comemorar Olha pra câmera, levanta o braço e vamos gritar E a... Jeovagier Me encheu de fé Estrela de Davi Brilhou para mim Jeovagier Me deu esperança A cada aliança Perdoa us Luz E a... what if... He Jeovagier Me he Communication Ta bing You E Da Sai Cat